Inúmeros produtos que consumimos em nosso dia a dia são produzidos a partir de florestas plantadas. Esses produtos são feitos da madeira, das fibras e até mesmo das folhas dessas árvores. Como em qualquer outro plantio, as árvores cultivadas estão sujeitas ao ataque de pragas e doenças que podem prejudicar seu crescimento e comprometer o fornecimento desses produtos. As principais pragas dessas florestas são as formigas cortadeiras. Existem dois tipos de formigas que causam mais danos, popularmente conhecidas como saúvas e quenquens. Elas estão distribuídas somente no continente americano. Essas formigas vivem em uma sociedade organizada. Como um exército bem treinado, cada uma tem sua função definida, como, por exemplo, cortar as folhas das árvores para cultivar o fungo do qual elas se alimentam, limpar e proteger o formigueiro. Elas trabalham sem parar e, a qualquer sinal de perigo, se comunicam rapidamente para proteger o formigueiro. Um único formigueiro pode ter 10 milhões de formigas, que juntas são capazes de consumir uma tonelada de folhas por ano. Sem as folhas, as árvores não conseguem realizar o processo da fotossíntese e não crescem. As formigas cortadeiras podem reduzir a produção de madeira em mais de 50%, ou até mesmo destruir completamente plantios jovens em pouco tempo. Por isso, o controle dessa praga é tão importante e necessário. No entanto, essa não é uma tarefa fácil. Quase 8 mil métodos entre naturais e químicos já foram testados, mas pouquíssimos são eficazes, viáveis e permitidos por lei. Esses produtos estão disponíveis em forma de pó, líquidos e iscas formicidas, sendo as iscas o método mais importante e mais eficaz no controle. O controle é realizado na época do plantio, ou quando o monitoramento indicar que o grau de infestação é alto e oferece risco ao crescimento das florestas. As formigas cortadeiras podem causar prejuízos enormes. Devido à complexa organização dos formigueiros, o controle é um desafio contínuo que deve ser realizado de forma responsável, considerando sempre os aspectos ambientais e sociais. O objetivo é manter as florestas plantadas sempre saudáveis. Só assim, elas poderão contribuir para o fornecimento de matéria-prima e, ao mesmo tempo, minimizar a pressão sobre as florestas naturais. Legenda Adriana Zanotto